Falando em comida, Gesão, eu queria perguntar aí pro Leozinho agora, né? Que ele tá com a folha, tá ganhando bem... Mais ou menos. Não, tá assim, pai. Não reclama aí, tá... Tá estouradão. Hoje é quinta, né? É. Manda. Fala lá. O que que você fez, irmão? Quando você ganhou o seu primeiro cachê, você falou o quê? Comer pizza, vou... O que que você fez? Conta aí pra família aí. Paguei o aluguel, comprei um... Um molde de Wi-Fi. Caralho. Olha aí. Fala lá pra casa, paguei o aluguel, comprei um molde de Wi-Fi. Fiz uma compra e comprei uma aliança. Eu namorava na época, tinha 14 anos. Foi mesmo. Na verdade, paguei o aluguel todo. Eu dividi com a minha mãe. Falei, e aí mãe, eu tenho tanto do aluguel? Ela falou, eu tenho tanto. Falei, isso mesmo. Não manda. Oxe, aí já pagamos aluguel. Aí já fiquei com o troco, aí fiz umas compras. Que eu sempre gostei de comprar os bagulho pra casa. Aí já fiquei com a minha mãe, pá. No mercado, sempre brisei. Imagina, mãe, quando eu tive dinheiro pra lotar uns dois carrinhos. Aí nós compramos, tipo, lotamos um... Não lotamos um carrinho também. Compramos uns bagulho. Faltava que eu fizemos uns bagulho. Compramos as coisas. E sobrou o dinheiro de uma aliança que eu tinha, que eu comprei pra uma namorada. Primeira namorada que eu tive. Comprou na casa das alianças? Nem lembro. Não te comprei. Fui pro shopping. Não, ainda vou falar pra você que, pra não ser tão bonitinho, fui pro baile, gastei um dinheiro, comprei três da Scove. Pra não ser tão bonitinho. Eu lembro de tudo. Ainda caí, loucão, zoei o pé. Fui pro shopping no outro dia com o pé zoado. Comprar a aliança. Aí falei que caí na escada do barraco. Que eu disse que namorava lá. A escada era zoada. Aí tu falou que caí na escada. Foi, mas tinha caído o bebão no baile. Aí ele já acabou de saber tudo a verdade. Mas mó tempão, ela nem deve lembrar de mim, graças a Deus. Ou lembra, rapaz. Agora você é famoso, né, pai? Acho que lembra, mano. Caralho, caralho. Pegou o cachê, irmão. Você pode falar qual que era o valor do cachê? É, que eu sabia demais, né, mano? Ó, porra. Eu lembro que era um baile grande. O pique foi um e pouco, tio. Um e não sei o quê. E eu não era de produtora nenhuma. Na época, a minha empresária... Meteu tudo no bolso. A minha empresária, a Dami, até hoje, ela falou assim, ó. Eu não quero nada. Ela não precisava, eu não quero nada, não. Falei, ó, te pega aí, tio. Pelo menos da gasolina, tá metendo. É, é sério, eu quero nada, não. Aí eu paguei o DJ. Só tinha o DJ. Paguei o DJ. Nem lembro que era o DJ, mas mandava um forte abraço. Ajudou na caminhada. Ah, acho que eu vou fazer isso, hein, irmão. Vou sair da produtora, vou levar só o DJ. Ixi, a polêmica. Na época era... Só não queima ali, mano. Só não queima. Só cantava a música dos outros, né? Eu não tinha música. Mas os caras... O bagulho, imagina, um e pouco. Um cara de 14 anos. Você falou, não é isso. Tô rico. E na época tinha valor o dinheiro, né, mano? Nossa, pra mim sempre teve, porque eu sempre tive, nunca tive uma condição da hora. Sempre tive que... Não, eu digo, tipo, hoje em dia eu não era tão caro que nem hoje as paradas, né, mano? Velho, curiosidade mesmo. Essa que eu perguntei, o cara pega... Tem cara que pega mil conto, vai lá comprar uma moto, Léo. Você é louco, Viara, que eu passei na mão da minha mãe e me matar. Ô, mãe, esse liga que eu comprei. Vamos lá. Não, eu cheguei em casa e falei, aí, mãe... Ela nem sabia que eu fumava maconha ainda. Eu tirei cinco reais do vazio. Ah, malandro. Eu não sabia, mas aí eu cheguei e falei, mãe, ganha isso aqui, ó. Pô, o que a gente vai fazer? Eu preciso de dar um pião, né? Eu vou pro baile. Aí, minha mãe disse, mano, você foi parceiro. Aí falou, ó, filho, nós vai pagar... Eu tenho tantos aqui, nós vai pagar aluguel. E aí é o seguinte, fica aqui com cem real aqui pra você ir pro baile. Aí o dinheiro de você ir no shopping, porque eu sou a minha, não vai ser o mesmo. Fui pro baile com cem real, 14 anos. Ah, velho, 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 velho. Tchau, tchau.